Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Não, não, não Ô, quem é esse, cara? Ô, quer ver o buná? Ô, eu vou te passar, hein? Uau, mas que legal Drop a bomba, drop a bomba, drop a bomba Não, não, não Mentira que o irmão do Cachau Eu sou o irmão do Cachau Mas o Cachau, cara Você tá falando? Eu sou outra pessoa O pior que é, mano Mano, é igualzinho a voz do irmão dele Não, nada a ver, irmão Tá estragado Ah, velho Os caras tá cagando o tempo O microfone é bom, mano O que eu vou fazer? Ai, meu Deus Ai, que bosta Sai do fundo, meu Deus Como assim? Não entendi Devinho aí, velho O cara fica bugando o C4 Eu não assumo esse B.O Devinho, velho O cara bugou o C4 Porra, pelo amor Devinho, tá com o flash no seu Não, não, não O que que é esse cara do flash aí, ó Isso é uma doença aí, tacando flash toda hora Pra que, mano? Pra que, me responde, seu idiota F1 aí, galera F1 Tá cegando na base aqui, ó Valeu Para com essa porra aí, meu irmão Porra, esse maluco ficou encheu no saco esse ano É, ué Pô, o cara tá trolando o jogo, mano É, sem mer, mano Tá, ué, ele tá trolando o jogo, mano Tá, ué, ele tá trolando o jogo, mano Tá, ué, ele tá trolando o jogo, mano Tá, ué, ele tá deixando a gente trocar Que... Ô, tchau, feda Tchau, tchau